Eu senti sua falta, minha cunhada. Onde está o Miguel? Ué, não está por aqui? Não. Eu não posso acorrentar o seu marido como gostaria que eu fizesse. É o incompetente. Se é incapaz de ser um aliado, então é o inimigo. A nossa aliança acaba aqui. Maria Isabel decide agir sozinha. Ei, rápido, rápido! O capitão do Mata está chegando, a gente tem que se esconder. Vamos rápido! Escrava Mãe Escrava Mãe